Tá, eu trouxe um objeto bem interessante, eu fiquei, quando falaram pra mim, eu fiquei, um objeto, o que que eu vou levar? Aí eu dei uma olhada assim, daí eu tive um estalo assim, lembrei de uma parada, eu falei, acho que eu vou levar isso porque é interessante. Ai meu Deus do céu, o Lucas ele trouxe na mochila, ele fez questão de trazer a mochila aqui. É, porque se eu trouxesse na mão ia ficar meio desconfortável. Não sei se você, não tenho certeza se você já esteve nesse lugar, mas... Isso aqui é uma máscara de Chernobyl. Cara do céu, sim, eu lembro quando você foi pra lá. É uma máscara direto de lá. E essa é de verdade? Cara, tipo... Se é de verdade, não sei, mas você comprou em Chernobyl mesmo. Exato, comprei lá. Lá em Pripyat, Pripyat, né? Acho que é o nome disso. Pripyat, Pripyat. Minha pronúncia do russo não é tão legal. Eu vou confessar que eu não sei como funciona essa máscara, o que que ela tem aqui? Eu também não. Então, enfim... Se você não sabe, imagina eu. Mas eu lembro que o Castanhari, na thumb dele, era... A gente fez um... Pague, compre três, leve... Pague três e leve dois. Cara, que experiência doida deve ser ir pra lá, né? Eu esqueci até de descrever, porque muita gente tá ouvindo, a gente não tá assistindo. Ah, sim, sim. Enfim, isso aqui é uma máscara de gás verde. Na ponta dela tem um cano que sai e vai até uma lata. É aquela clássica máscara de gás. E essa o Lucas comprou lá numa viagem pra Chernobyl, que infelizmente não é um lugar mais tão visitável, não sei por quanto tempo, né? Porque tá no meio da guerra da Ucrânia hoje. Pois é, né? Tem mais isso agora, né? Já não era um lugar muito convidativo. Já não era o lugar mais tranquilo do mundo. Cara, que bacana. Adorei. É legal, né? Um objeto interessante. Se eu fosse pra lá, com certeza absoluta eu voltaria com um. Que bacana. Tem que levar alguma coisa daqui, mas tem que tomar cuidado com o que eu vou levar daqui também. Putz, eu não tinha pensado nisso. Eu botei a mão nesse negócio, deve estar uns... Ah, é só passar a sabonete. É, só qualquer... Toma uma pílula de iodo depois e tá tudo certo. Isso me lembra... Eu sempre conto disso, né? Mas eu fui pra Chernobyl com o Castanhari, com o Cauê e tudo mais. E a gente tava lá e você vê que é meio tenso, né? É um clima muito amistoso. E aí eu lembro que a gente foi entrar num lugar lá, que era tipo um... Um dos lugares que você visita lá, não lembro se era escola, se era... E o Castanhari, ele tava com uma blusa de moletom. E aí ele cobriu a mão com a blusa pra pegar na maçaneta, assim. Pra não sujar a mão de radiação, gente. É, daí sujou a blusa. Muito bem, depois você continua com a radiação na blusa. É, mas é, cara, o... É, porque você não sabe exatamente o que você tá... E é uma coisa, o que eu acho legal também é que... Se uma cidade congelasse no tempo, se todo mundo abandonasse uma cidade e deixasse ela do jeito que ela tá, o que ia acontecer? A gente não tem muitos exemplos disso, mas lá tem, né? É, lá é um case disso, né? Lá é isso, né? E é, cara, é surreal. Acho que é o... Não sei se eu já dei algum outro rolê tão surreal que nem esse, assim. E não sei se... Não sei se existe, sabe? Porque... É, porque o acidente que rolou ali também não tem em outros lugares, né? Não, e é muito doido você ver um lugar que, tipo, já foi, né... Lugar de convívio, de sociedade, e hoje ele tá sendo tomado de volta pela natureza, assim. Você vê os prédios todos envolvidos em vegetação, assim. Tipo, o bagulho é igual o The Last of Us, cara. Cara, que legal! Assim, sabe? As árvores engolindo os prédios, assim. Você vê, tipo, um prédio dentro de uma árvore. É muito doido. Eu falo legal é porque é bonito ver a... É, sim, é interessante. É triste a história, mas é bonito ver a natureza retomando, né? A natureza... O ser humano fez besteira, mas a natureza vai lá e... Life finds a way. Dá um jeito, né?